Futebol. Pela Série A3 do Paulista, o Taubaté se sentiu em casa mesmo jogando no Martins Pereira. Empurrado pela torcida, o Burrão conseguiu vencer o São José dos Campos e garantiu com uma rodada de antecedência a vaga à próxima fase. Veja. Um pequeno grupo de torcedores compareceu ao Martins Pereira para apoiar o São José dos Campos. Mas a barulhenta torcida do Burrão fez o Taubaté se sentir em casa. Tanto que logo aos cinco minutos depois do cruzamento da direita, o meio atacante Ferreira se jogou na bola para fazer um a zero o Taubaté. E o Burrão quase ampliou em uma bicicleta também do meio a Ferreira, que acertou a trave. O primeiro lance de perigo do Tigre do Vale foi neste chute de fora da área, que o goleiro Ronaldo foi buscar. Mas só dava a Taubaté. E no fim do primeiro tempo, depois da cobrança de lateral, o ataque taubatiano envolveu a defesa joseense. E a bola ficou limpa para Piauí, que só teve o trabalho de empurrar para as redes. 2 a 0. No segundo tempo, o São José dos Campos voltou tomando a iniciativa do jogo, mas sem levar grande perigo ao Taubaté. Tanto que a melhor chance foi novamente em um chute de fora, que o goleiro Ronaldo defendeu. Jogando no contra-ataque, o Burrão poderia ampliar neste lance, mas Ninão nem chutou e nem cruzou. A situação do São José dos Campos piorou com a expulsão do lateral esquerdo Gustavo. E no fim do jogo, o goleiro França evitou o terceiro gol taubatiano, neste chute de Ninão. Final de jogo, Taubaté, já classificado para a segunda fase 2, São José dos Campos 0. E a Águia do Vale se complicou no campeonato após ser goleada ontem pelo Cotia por 4 a 1. Agora, o time precisa vencer o Juventus, também no Martins Pereira, na última rodada. E esperar, e além disso esperar, por outros resultados para saber se avança ou não a próxima fase. Veja os gols. Jogando na rua Javari, o Cotia marcou logo aos 4 minutos. Juan recebeu livre na área e fez 1 a 0. No fim do primeiro tempo, o goleiro Vinícius falhou no cruzamento e Tiaguinho fez 2 a 0 Cotia. No segundo tempo, o Cotia ampliou logo aos 4 minutos. Rogerinho bateu a falta na trave e no rebote, Felipe marcou o terceiro. Henrique de cabeça diminuiu para a Águia do Vale, 3 a 1. Mas nos acréscimos, Juan anotou o segundo gol dele no jogo e fechou a goleada. Cotia 4, São José 1. Futsal. São José está de volta à temporada 2015 da Liga Nacional. O time ficou fora da competição no ano passado. A estreia daqui a pouco, às 8h15 da noite, contra o Corinthians, no Parque São Jorge. E pela Liga Paulista de Futsal, deu empate no duelo regional entre Taubaté e o Ioca de Guaratinguetá. Veja os gols. Mesmo jogando no ginásio do Sente, em Taubaté, foi o Ioca que abriu o placar. Rafael brigou pela bola, disparou com ela e bateu rasteiro para fazer 1 a 0. E ainda no primeiro tempo, Taubaté chegou ao empate. Ferrugem tentou de calcanhar. O jogador do Ioca salvou, mas a bola sobrou limpa para Hernandes deixar tudo igual. Fim de jogo, Taubaté em sexto lugar, 1. Ioca, décimo colocado, também 1. Basquete. Pelo NBB, o São José faz agora à noite o terceiro jogo dos playoffs das oitavas de final. Será às 8h, no Lineu de Moura. A série está empatada em 1 a 1. E no basquete feminino, o São José bem que tentou, mas foi eliminado da Liga Nacional neste domingo. A equipe perdeu a segunda partida da melhor de três das semifinais para o América em Pernambuco, 70 a 51. O Bande Cidade fica por aqui. Reveja as reportagens no site da TV. Dê sugestões de matérias pelas redes sociais. Estamos no Facebook e também no Twitter. Vem aí o Jornal da Bande com as principais notícias do Brasil e do mundo. Tenha uma boa noite e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Jornal da Bande com as principais notícias do Brasil. Tchau. Tchau.